Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem depois da primeira vitória na final do campeonato paranaense, né? A gente tem a expectativa que na próxima semana a gente também tenha um resultado positivo contra a equipe do Maringá, mas depois dessa vitória, que foi uma vitória suada, deu pra descansar nesse domingão, agora a gente recomeça o mês, agora a gente recomeça todos os nossos objetivos, porque vai ser um mês muito importante pro Atlético, mês de início de campeonato brasileiro, mês e semana de início de Copa Sul-Americana e também, obviamente, a decisão final ali do campeonato paranaense. Então pode ser um mês onde o Atlético se sacramenta campeão e obviamente inicia bem nas principais competições que são as prioridades do Atlético nessa temporada, né? Mas também nessa primeira metade de temporada começar bem as competições pra quando chegar nos momentos mais decisivos o Atlético, ele tá jogando um bom futebol, o Atlético tá vivendo um bom momento. Eu quero dividir com vocês que hoje é uma data muito especial, né? Há 5, 6 anos, 6 anos, né? É, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 anos Se iniciava o canal Três Pontos, hoje é aniversário do canal Três Pontos 1º de abril de 2019, pela primeira vez eu sentava mais ou menos nessa área aqui do meu quarto pra fazer um vídeo falando sobre futebol Graças a Deus o projeto deu certo, graças a Deus vocês me abraçaram Só posso agradecer, muito, 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 muito obrigado E vamos tentar chegar o mais longe possível, vamos tentar alcançar voos maiores Vamos tentar alcançar a lua, né? Que o céu é o limite aqui nesse mundo da internet O céu é o limite nesse mundo online Então já trouxe aqui todas as questões iniciais Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO Entra na live de daqui a pouco, na live de 10h45 Que eu vou dar dicas dos jogos de hoje Tem um jogo muito, muito interessante Que eu acho que vai ser muito legal pra galera ganhar um trocado Sempre com responsabilidade, não se esqueçam disso E vamos começar a fazer essa lista, né? De 5 grandes motivos Que pelo menos eu acredito que o Atlético entra nessa Copa Sul-Americana Com total condição de mirar o título De buscar o tricampeonato De buscar ser campeão Pode entrar com essa ambição, né? Porque eu acho muito ruim você entrar num campeonato Sem poder olhar pro lugar mais alto do pódio Quando você entra num campeonato pra Ah, vamos ver o que a gente vai conseguir É muito frustrante E acho que pelo menos Copa do Brasil e Copa Sul-Americana Óbvio, Paranaense também O Atlético, ele entra nas competições Podendo sonhar com algo maior Podendo sonhar Chegar o mais longe possível Que é isso que o Atlético busca Ainda mais no ano de centenário Ainda mais em uma data tão especial Que é uma data que a gente espera que fique marcada Pra sempre No coração do torcedor atleticano, né? Vai lembrar com muito carinho Do seu centenário E o motivo de número 5 É um motivo que eu acho muito relevante, sabe? Que é a primeira fase tranquila O Atlético no sorteio acabou Dando uma relativa sorte Porque o Atlético tem que se provar sortudo Podemos dizer assim, né? Pegando um grupo com Danube Esportivo Ameliano E o outro eu confesso Que não tá vindo na cabeça agora Trinidense Talvez seja Depois a gente confere Não tá vindo na cabeça Eu tinha anotado certinho Não tá vindo na cabeça Mas de qualquer maneira É importante você pegar essa primeira fase Acessível É importante você pegar essa primeira fase Suave Podemos dizer assim Na temporada passada A gente pegou o Grupo da Morte Na Libertadores, né? A gente saiu como líder Do Grupo da Morte Na Libertadores O que aconteceu nas oitavas de final? A gente acabou sendo eliminado Eu acho que Quando você entra numa competição Você não pode ter seu auge No início Você não pode ser mais exigido Nos primeiros momentos Nos primeiros desafios Você precisa ser exigido Mais à frente É natural que você seja exigido Mais à frente E você precisa estar nesse Nível técnico maior No momento que a competição afunila No momento que a competição Ela exige que você Assim, esteja voando A primeira fase de Copa Sul-Americana Não é o primeiro momento Que você precisa estar voando Você pode passar Até com certa tranquilidade Você não precisa se doar ao máximo Mas a partir das oitavas Você não pode não estar voando Você não pode não estar entregando o melhor Você tem que estar jogando o máximo possível Porque é uma eliminatória Porque você não pode errar Porque você vai estar ali Com confrontos diretos Contra adversários fortíssimos Vem os adversários da Libertadores Então tudo é saber A hora certa Para o auge técnico do Atlético Dentro da competição E como eu acredito Que também a competição É uma construção Você vai de degrau a degrau Você vai subindo Você vai melhorando Você vai criando casca Então assim Acho que a primeira fase Vai ser uma fase Para o Atlético Vai chegar a confiança A primeira fase Vai ser uma fase Para o Atlético se estabelecer A primeira fase Vai ser uma fase Para o Atlético Criar esse corpo Para chegar melhor Nas oitavas de final Aí passa das oitavas de final Chega melhor nas quartas Aí chega melhor na semi E se Deus quiser Chega melhor na final Eu ainda tenho a teoria Que a fase Que mais exige De qualquer time É as quartas de final Eu tenho essa teoria Porque você chega ali Em agosto Setembro voando A tendência é que você Passa das quartas de final Sembifinal e final É o famoso Tudo pode acontecer Aí entra o fator sorte Aí entra outras questões ali Que a gente precisa também Ser muito Ser muito maduro Para saber lidar Com uma reta final De competição internacional Ainda mais uma competição Mata-mata Número 4 Que eu também acho Um ponto importantíssimo O espírito copeiro O espírito copeiro Do Atlético Em 2023 Não apareceu tanto A gente ficou esperando Contra o Flamengo A gente ficou esperando Contra o Bolívar Mas assim Até essa reta final De campeonato paranense Onde o Atlético Está focando muito mais Nos resultados Do que em qualquer Estética Em relação ao seu jogo Eu fico nessa expectativa Da gente voltar A ver um Atlético copeiro Da gente voltar A ver um Atlético Que se sente confortável Nesse tipo de decisão Que se sente tranquilo Nesse tipo de decisão Então A gente viu Nesse momento Vencedor da história Do clube Um Atlético Ganhando muito A partir das Copas Chegando em final De Libertadores Ganhando duas Sul-americanas Ganhando uma Copa do Brasil Chegando na final De outra Então nunca foi um Atlético Dos pontos corridos O Atlético Sempre Conseguiu Se estabelecer O Atlético Sempre conseguiu Crescer A partir das Copas Então Que as Copas Continuem levando O Atlético Aonde ele quer chegar Quer na próxima Libertadores Quer conquistar títulos Então esse lado Copeiro Precisa ser recuperado Acho que a gente Já pode até trazer O ponto de número 3 Que é o treinador Com um retrospecto Muito legal Em Copas também A gente está falando De um Cuca Campeão de Libertadores A gente está falando De um Cuca Campeão de Copa do Brasil Então Uma coisa pode estar Diretamente ligada Outra Quando o Cuca Chegou no Atlético Ele falou sobre Criar um ambiente Eu acho que Recuperar esse espírito Copeiro Também faz parte De criar esse ambiente Vencedor Que o Cuca Tanto preza Que o Cuca Tanto busca Então Óbvio O Cuca Quando chega No momento de decisão Ali Vai ser uma arma Muito importante Porque é um cara Que já Está mentalmente preparado Para esse tipo De desafio E o clube Tem que Estar bem acompanhado Podemos dizer assim Dos seus profissionais Para saber lidar Com esse momento Tão pegado Que é um momento Ali de mata-mata De campeonato internacional A gente tem Thiago A gente tem Fernandinho A gente tem Pablo A gente tem jogadores Ali experientes Que viveram muita coisa Que viveram muita coisa Com o clube Eric, Bento Christian Próprio Canob Próprio Coedio Mas Eu acho que No comando técnico Você ter esse Esse personagem Que vai saber Motivar o grupo Vai saber administrar O grupo Para esse momento Eu também acho Que é muito importante Então só dando Uma repassada Ponto de número 5 Primeira fase Tranquila Para a gente Crescendo ao longo Da competição Número 4 Espírito Copero Número 3 Treinador Com histórico Vencedor Em Copas Número 2 Time Com toda a condição De ganhar Porque a gente Está falando De vários fatores Que querendo ou não São fatores subjetivos Material humano É um fator Objetivo Podemos dizer assim Material humano É um fator Que a gente Pode Assim É factível A gente olha Para o Atlético E a gente sabe Que a gente tem Pelo menos ali 15, 16, 17 jogadores Muito bons Que podem Se estabelecer Durante a competição E podem bater de frente Contra qualquer adversário Se você pegar O Atlético De Bento De Godoy De Esquivel De Fernando De Thiago Heleno Voltando a jogar muito bem De Gamarra Aí no meio O Campo Eric Fernandinho Felipinho Alex Santanas Apele Cristian Aí na frente Pô O Maestriano E o Pablo Jogando muito bem Mas você tem Canob Que querendo ou não Ajuda Cueto Querendo ou não Ajuda Então assim É um time Que por exemplo Dá pra dizer com tranquilidade Que é bem mais forte Que o time de 2021 Não sei se o time de 2018 Mas que o time de 2021 Tranquilo E se você pegar Por exemplo A LDU Campeã Na temporada passada Eu também vejo Um Atlético Mais forte Se você pegar em 2022 Quem foi o campeão Não lembro Mas é um Atlético Que é um time de Libertadores Jogando Sul-Americano O Atlético Ele tem tranquilamente Um time pra Um nível de time Pra jogar Copa Libertadores O Atlético Tem tranquilamente Um nível de time Pra estar ali Disputando Na principal competição Do continente A Sul-Americana Não é essa principal competição É uma competição difícil Mas o Atlético Em questão de material humano Acho que Junto a Inter Assim Boca não boto Num primeiro patamar Mas sempre é um time Muito forte Você vai ter Argentinos Júnior Você vai ter Defensa e Justiça Os argentinos Acabam sempre sendo Muito chatos Ali Nos confrontos Contra Os brasileiros Mas O Atlético Tá num primeiro patamar Tá num primeiro patamar Em questão de ranking Tá Primeiro patamar Em questão De ser um dos clubes Mais vencedores É esse o ponto final Que eu quero trazer A história O histórico Que o Atlético Tem com Copa Sul-Americana Foi o que eu falei O Atlético Ele só conseguiu Chegar até aqui Graças a Copa Sul-Americana Que era uma competição Assim Mal vista Pelos brasileiros Pouco valorizada Pelos brasileiros E desde que o Atlético Ganhou Acho que todo mundo Quer ganhar A Copa Sul-Americana Acho que todo mundo Quer conquistar O título Que se viu Que é muito relevante Clubes como Por exemplo Atlético Fortaleza Ganham Muita moral Ganham Um respeito Internacional Muito grande Uma moral Internacional Muito grande E clubes Por exemplo Inter Que muito tempo Não ganha nada Aí você tem o Cruzeiro Que muito tempo Não ganha nada Corinthians Que muito tempo Não ganha nada Também Também vê como uma boa Oportunidade De título Mas acho que Toda vez que o Atlético Pisa em campo Para disputar um jogo De Copa Sul-Americana Precisa ser levado Em consideração Tudo que o Atlético Construiu até aqui Tudo que o Atlético Construiu em 18 Tudo que o Atlético Construiu em 21 Até mesmo Tudo que o Atlético Construiu Lá em 2006 Então a bagagem Que o Atlético Carrega De bicho-papão Ali na Copa Sul-Americana Acho que é muito importante Acho que Traz respeito Acho que traz Assim Um olhar diferente Dos outros times Para o Atlético Nessa disputa Nessa competição Beleza, pessoal? Tamo junto É nóis Forte abraço Eu quero muito esse tri Quero muito, muito, muito Muito esse tri Valeu? É nóis